HELLBOY OMNIBUS 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 HOLEBOMNIBUS HELLBOY OMNIBUS HELLBOY OMNIBUS eles querem testar a natureza da besta, no caso do Hellboy, porque na hora que ele luta com o dragão, deduz que eles vão descobrir alguma coisa. Tem algumas coisas, alguns elementos bem interessantes no final dessa história, e você, os estudiosos chegam a uma conclusão, e o Gibi entrega uma outra curiosa, tá? A próxima é o King Vold, o Rei Vold, no caso, é um amigo do professor Rumble, que é o professor que cuida do, em pronunciar o nome dele, do Hellboy, e pede uma ajuda, né? Então o professor manda o Hellboy vai pra lá e o Hellboy chega, e ele, cara, quer averiguar um cara, que é um espírito, um fantasma, chega lá, e na realidade é uma mega cilada, né? O cara tá usando o Hellboy, enfim, tem toda uma reviravolta no final, de velhas interessante ali, tá? E agora a gente vai ter uma série, na verdade, de histórias, que é o Hellboy no México. Tem uma que chama-se especificamente Hellboy no México, começa com ele e o Abe, que eles fizeram uma missão e estão esperando o helicóptero resgatar eles ali, e o Abe entra numa igreja e vê uma foto do Hellboy com os que eles lutadores de luta livre, luta libre, sei lá, como pronunciar lá, aquelas lutas, né? Clássicas do México, e aí o Hellboy fala, eu realmente estive aqui, mas não tenho memória. Ele passou cinco meses no México e ele não se lembra o que aconteceu. E aí, no caso, cada uma dessas histórias vai contar um pouquinho do que aconteceu nesse período que o Hellboy esteve lá. Então, primeiro tem esse Hellboy no México, que é bem pesado, na verdade, que é uma das longas histórias, tem quase 30 páginas aí, e ele e os lutadores de luta livre resolvem matar, os lutadores ouviram a voz da Virgem Maria e falam assim, agora vocês vão parar de lutar no ringue e vão matar monstros. E eles se reúnem com esses caras e resolvem matar monstros, até um drama. Esse momento, na verdade, da história, toda essa parte do México é extremamente dramática, na verdade, no sentido de drama mesmo, assim, no sentido de ser depressivo, acontecem umas coisas bem ruins, na verdade, assim, que são três irmãos, um deles vem eventualmente a falecer, tem toda uma ligação com isso. Depois ele tem a múmia azteca, que ele vai enfrentar também, tem ligação com isso também, com esse evento com o irmão também. Aí depois ele tem o Hellboy que se casa, então ele entra em depressão, porque um desses irmãos falece, eles eram grandes amigos, e começam a beber horrores, e fazem umas besteiras, ele acaba casando, tipo como se fosse em Las Vegas, a pessoa vai lá, se bebe, e acaba casando em qualquer lugar. Só que esse casamento é um casamento sobrenatural, ele acaba ficando meio preso, e aqui de novo a gente tem o retorno a uma entidade-x que quer ver o futuro do Hellboy, e meio que, enfim, acontecem algumas coisas interessantes, não vou ficar entregando tudo não, tá? E agora a gente tem uma história dupla, que é o homem do caixão, o The Coffee Man, né? Então você tem o homem do caixão, e o homem do caixão, o retorno, pra assim dizer, né? O reencontro aí, que é uma menininha, que pede ajuda pro Hellboy, porque tem esse cara, que vai roubar o corpo do pai dela, do tio dela, e ela quer que impece, e o Hellboy vai tentar impedir, e toma um pialdo, um porco, um porco não, um asno demônio, enfim, um negócio mega doido, assim, né? E aí depois ele volta lá, pra falar, eu quero encontrar esse cara, aí dá um jeito de encontrar o cara, e aí acontecem outros eventos mais ligados com isso, então é interessante você ver, que tem, todas essas partes tem ligação com, meio que com a cultura, mexicana, alguns elementos de cultura mexicana, relação da religiosidade, em relação aos mortos, a própria ideia do México em si, então tem várias coisas características, da igreja católica mexicana, no caso aí, bacaninha, é bem bacaninha, tá? Depois ele tem, House of the Living Dead, essa eu confesso que não me lembro agora, deixa eu ver aqui, ah, perfeito, essa é muito louca, na verdade, porque assim, se passa no México também, é a última do México, na verdade, ele, ele, ele tá lá lutando, como lutador de luta livre, e aí de repente ele recebe um convite, pra lutar uma luta livre, e aí ele meio que se recusa, aí o cara fala, se você não lutar, o cara vai matar uma menina lá, então ele se vê obrigado a lutar, com o, com o campeão desse cara X, né? E ele vai, e aí você tem um, meio que um Frankenstein, na verdade, que é esse lutador, e acontece um monte de coisa, gente, assim, uma coisa louca, aí você descobre que um dos caras trabalhavam lá, pra esse cientista maluco, que fez um Frankenstein doido, é um lobisomem, e aí na hora que eles estão correndo, fugindo, lutando, brigando, indo pra um lado, pra outra menina foge, e vai tentar salvar a menina, aí chega assim, num cara que é tipo um vampirão, tipo como se fosse o Vlad e tal, né? E aí depois que resolve essas questões aí, acontece uma tragédia violentíssima, aí surgem uns fantasmas, assim, e depois dos fantasmas, os mortos vivos, carregando almas, gente, é uma história muito louca, só que assim, é extremamente depressiva, acontece um monte de tragédia, e é extremamente depressiva, tá? Bom, depois de se entender, Crooked Man, essa história é a história mais longa que tem no GB, é uma história também bem malucona, tá? Que ele conta a história de um homem que existia, tipo, num canto dos Estados Unidos, no sudeste dos Estados Unidos, e era um cara que, meio que, enfim, era um assassino, ele vendia almas, ele pegava dinheiro, e se tornou meio que um demônio, e ele tem pacto com bruxas. O curioso dessa história é que tem muito daquelas coisas da ficção bem ligada com a bruxaria, né? Tudo que a gente ouve sobre bruxaria, de pacto com o demônio, pra se manter jovem, manter relações sexuais, com o bode, voar, né? Enfim, tem o Sabá, todas essas coisas bem caricaturadas, estereotipadas, estão bem presentes nessa história aí. É uma história pesada, tá? Essa acho que é a mais pesada de todas. Todas são bem pesadas, mas acho que a mais pesada de todas é bem puxada. E ele chega, ele fica meio de sopetão, ele acaba meio que assistindo as coisas acontecer, conforme parece que teve um pacto com esse cara, um menino fez, ele volta, ele vai descobrir que uma mulher da vila também, que era amiga dele, também fez, se tornou uma bruxa, e ele vai indo, vai indo, vai indo, e assim, é um negócio muito doido, porque assim, que nem eu falei, tem coisas muito piradas da cultura estereotipada, da bruxaria, mas tem coisas muito doidas também na forma como se luta contra isso, com a igreja católica, sendo um solo sagrado, e aí é muito doido, que envolve, assim, vou dar, é um mini spoiler, tá? Que a ideia é que envolve uma pá abençoada, tá? Essas, as coisas meio que se resolvem na base da porrada com uma pá abençoada, é curioso, tá? Bom, depois disso a gente tem uma, eu vou tentar pronunciar, tá? Chama o Penangalan, um negócio assim, que é uma, é uma, é uma, mitologia lenda, sei lá, de uma bruxa malasiana, tá? É uma história bem curtinha, mas, enfim, curiosa, interessante pra invocar esse tipo de coisa, não fui atrás pra ver ser real, se existe realmente esse mito, na verdade, real, no sentido de ser um mito real, algo que se conta na Malásia, essa bruxa, que tem a ver com o negócio que ela perdeu a cabeça, o corpo e a cabeça dela pra estar separados, alguns órgãos também, e aí por causa disso ela retorna de noite e pega as pessoas e tal, enfim, né? E aqui, a gente tem um, uma história bem bacaninha, que é o corpo, que é muito, é muito doido, porque o Hellboy tá na Irlanda, assim, fora da memória, porque assim, ele viaja o mundo, cada história, fora essa seção que tem no México, cada história acaba se passando em algum lugar do mundo, em determinado momento da história do Hellboy, tá? Pra você ver quem é o Hellboy, a construção do personagem Hellboy, pra chegar naquele que a gente viu no, no volume anterior, na verdade, no Homens dos Anteriores, o Homens 1, que conta a história principal dele, pra assim dizer, né? E aqui, ele chega na Irlanda, então, e uma criança foi raptada, né? Por criaturas, ele descobre que o bebê dela que tá lá, ele experimenta com ferro, e na verdade é tipo um gobrinoide, é uma criatura meio fantástica, né? Meio faélica, que eles chamam lá, meio fada, assim, pra assim dizer, e ele tem que, pra recuperar a criança, ele precisa fazer uma tarefa, pra esses seres, né? Que é enterrar um corpo, e ele, esse corpo, é um morto vivo, que se pendura no pescoço dele, ele carrega, nós vamos pra tentar enterrar esse corpo, ele tem uma série de eventualidades e tal, ele tenta ser um pouco engraçadinho, essa história, mas não deixa de ser meio bizarro também, tá? Enfim, depois aqui tem um buraco, na verdade foi interessante, porque assim, a gente tem, a gente tem na verdade, do corpo, a gente tem uma história final, que seria a casa assassina, porque assim, no índice do GB aqui, tem o corpo, depois, as duas formas de mal, por assim dizer, né? E pulou uma, que seria a casa assassina, que ele, ele é convidado pra um cara, um cara chama ele, porque ele fala que a casa tá forçando ele a matar pessoas, e ele conta a história, que ele comprou a casa e tal, e aí, a casa tem um quarto, um quarto bizarro lá, e ele é compelido a levar pessoas pra dentro desse quarto, e o quarto meio que consome a pessoa de alguma forma, ele não explica exatamente como, mas ele fecha a porta, e quando ele abre, a pessoa tá morta lá dentro, né? E ele quer se libertar disso, e chamou o Hellboy. E aí tem, umas, umas questões que vai viver a casa, vai lá tentar resolver o negócio, e tem uma, uma questão aí de velhas curiosas, uma história bem interessante, apesar de mórbida também, é bem interessante também, tem um, uma revirabilidade, uma volta bem curiosa aí também, e acho que tem um, essa tem uma questão de karma, tá? Um karma bem interessante nessa história aí, bem bacana, tá? Enfim, aí depois a gente vai pro Double Feature of Evil, né? Os dois, os dois lados, pra assim dizer, do mal, pra assim dizer, que é um cara, o Hellboy já chega em ação, essa história já chega em ação, ele tá no museu, numa lá na egípcia, e aí, um cara tá prendendo uma menina, e tem umas múmias, tentando atacar o Hellboy, ele tá socando um porrada nas múmias, tipo, efêmeras e nada, e aí, o cara se assusta que o Hellboy foge pra um templo X, e resolve pedir ajuda pra um dos deuses específicos, e tem uma reviravolta bem curiosa aí, né? Meio que um ensinamento sobre as divindades egípcias, e como elas são, elas têm um conflito entre elas, né? Enfim, e por fim, a gente tem o sapato de ferro, que é a última história que tem nesse volume, de Iron Shoes, que é um Goblin X lá, o Hellboy é meio convidado ainda no lugar, ele vai ter uma torre sinistra lá, e enfrenta um Goblin X com um sapato de ferro. Tem a ideia de falar de que, culturalmente, pra assim dizer, tem grande parte das criaturas, das sobrenaturais, da Irlanda, Escócia, Inglaterra, aparecem, aparentemente, são, elas sofrem com ferro, né? Elas sentem dor com ferro, o ferro controla elas, machuca elas, e aí, eles querem apresentar algumas criaturas que não sentem dor do ferro, inclusive, usam ferro. E aí, tem essa criatura que é o Goblin X, o Goblin X com um sapato de ferro, tá? Enfim, acho muito bacana, acrescenta bastante a história do Hellboy, achei bem interessante, gostei de várias histórias aqui, tá? Como eu disse no começo, algumas são bem bizarras, mas acho que é uma leitura válida, tá? Achei bem bacana, é pra quem gosta do tema, né? Do sobrenatural, quem gosta do personagem Hellboy, que sabe, que envolve esse tipo de coisa, acho leituras bem válidas. Ele desenvolve bastante o histórico do personagem, pra você saber como ele chegou a ser quem ele era na frente, né? Porque no Hellboy Vol. 1, ele já chega meio que falando assim, ah, eu enfrentei não sei quem, eu enfrentei não sei o que, já lidei com isso, com aquilo, mas, bom, não teve nada ainda, como que ele enfrentou isso? E aqui você vai ver ele enfrentando de tudo, demônios, fantasmas, bruxas, vampiros, lobisomens, frankensteins, criaturas sobrenaturais, faéricas, enfim, de todos os tipos, tá? Acho bem bacana, tá? Enfim, é isso, tá? Esse aqui então foi o Hellboy Omnibus, História Curtas Vol. 1, caso você queira adquirir o link que é filhado aqui em baixo, que são do vídeo, se você quiser conversar sobre isso e outras coisas mais, manda aqui nos comentários que eu respondo vocês, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, curte o vídeo, inscreve no canal e até a próxima leitura.